O que é que tem que ser sempre tudo tão difícil? Eu fui visitar a Sara na esperança dela. Não, está melhor. Agora, sério, o que é que eu fui lá fazer? Por que é que eu fui lá mais? Eu não teria dias imaginado. Porque eu quero mesmo que a Sara fique bem. Eu quero que ela tenha a capacidade de cuidar dos filhos. Eu estou preocupada com ela. Todos queremos isso. Mas pelo que vimos, isso está longe de acontecer. Ela estava tão feliz por ser mãe. Isto custa-me muito. Olha, e já avisaste o Marcel sobre como correu a conversa? Assim completamente. Já tenho um telefone cheio de chamadas ali do Vasco. Ai, que podem ser? O que é que isto tem de ser tudo tão complicado? Eu quero separar-me do Vasco. Mas eu não consigo. É muita confusão. É miúdos lá em casa. É tudo a acontecer ao mesmo tempo. Eu preciso conseguir pensar. Eu não consigo. Tu, tu, parece que paralisei. Mas tu vais mesmo levar isso adiante. Cláudia, claro que vou. Nós praticamente já estamos separados. Vou botar cada um no seu quarto. Que assim que eu descobri que sou irmã do Vasco, como deves calcular, eu não consigo. Isto te causa-me repulsa. Sim. Percebo. Mas olha, vê as coisas propositivas. Ganhaste-me irmã. O que é que tu quer lhe dizer com isso? Que agora tenho de comprar melhores presentes no Natal, é isso? É isso mesmo. Interceira. Mas ao menos conseguimos rir disto tudo, não é? Só podemos rir disto, a sério. E olha que eu sempre quis ter uma irmã. Cláudia, eu tenho mesmo de te agradecer tudo o que tens feito por nós. Tu tens sido espetacular comigo, com os miúdos, com o Vasco. Não é para agradecer. Somos família. Se eu não sou espetacular com vocês, vou ser com quem? Até porque já esqueci. Enfim, já estraguei tudo com a mulher e o filho e tudo. Não digas isso, vai. Obrigada. Obrigada. Vejam só que bela surpresa. Então? Por aqui estamos. Ah, eu sou o novo gerente do restaurante. Assim é o quê? Espera aí, como é que está a comida? Ótimo. Acabou, boa. Eu já estou aqui há muito tempo. Estou forte de vos ligar. Desculpa, Marcelo. Eu só vi as tuas chamadas não atendidas agora. Bem, para a tua cara, eu imagino como é que... como é que correu lá no hospital. Foi muito pior do que possas imaginar. Ou mesmo mal. Mas a Sarah não estava melhor, eu ouvi dizer que sim. Não, não está melhor. Ela passou-se completamente com a minha visita e assim que soube que os miúdos estavam em a minha casa, ficou muito transtornada. Fico tão triste. Fico tão triste de ouvir isso. Tão triste. Mas a Sarah não está bem. Ela não está mesmo nada bem. E se ela está assim e tem estas reações controladas no hospital, imagina quando sair. Então não pode sair, é óbvio. Estou obrigada a concordar com o Carlos. Bem. Está bem, então. Tudo bem? Então. Farmos. Desculpa, houve uma mulher que passou aqui e deixou cair isto. Foi um bocado estranho, porque ela... Ela primeiro esteve aqui não sei quanto tempo a respeitar na janela, depois entrou no restaurante e depois saiu assim toda nervosa e deixou cair isto. Desculpa, Clara, mas como é que era essa mulher? Alta, magra, de cabelo castanho. Tinha um casaco cinzento. Não pode ser. Vocês sabem quem é? A Cláudia só pode ser a Runa.